Até que dá saudade da escola, mas em casa a gente aprende um montão de coisas novas. Por exemplo, dá pra estudar e aprender muito brincando. E os pais podem ser professores e colegas ao mesmo tempo. Eles não sabem de tudo, mas vão se esforçar ao máximo em busca da resposta. O recreio às vezes acontece na hora da reunião. E na matemática do amor e carinho, só existe multiplicação. Aos nossos pais, obrigado pelas broncas, brincadeiras e por essa grande lição de casa.